Salve, torcida tricolor! Antes do vídeo já se inscreva, ative o sino e deixe seu like. Agora vamos para as notícias de hoje do maior do Brasil. Vamos falar hoje sobre a repercussão dentro do Conselho Deliberativo sobre o São Paulo virar uma SAF. Há meses atrás o São Paulo contratou um estudo para entender os prós e contras de separar o clube social do departamento de futebol. A empresa contratada já apresentou o projeto e ele será debatido nos próximos dias pelo Conselho de Administração. Esse que foi o primeiro passo, porém a repercussão dentro do São Paulo, mais especificamente dentro do Conselho Deliberativo, foi péssima. Várias pessoas importantes dentro do Conselho Deliberativo se irritaram com a notícia com o fato do São Paulo cogitar e planejar se transformar numa SAF. Eles entendem que o São Paulo não precisa ser vendido e mais do que isso, não querem correr o risco de perder a carteirinha. Por que a partir do momento que o clube virar SAF, todos os conselheiros, diretores e até presidente passam a ter um papel irrelevante no dia-a-dia do clube? E essa talvez seja a maior questão envolvendo a SAF no clube. Como dobrar um Conselho Deliberativo que é totalmente contrário? Talvez o apoio, a intenção e a presença do torcedor. Ajude em alguma coisa a torcida certamente vai fazer barulho, vai ter papel importante nessa questão. Mas posso assegurar para vocês que dentro do Conselho Deliberativo hoje há mais gente contrário do que a favor da SAF no Tricolor. Uma nova informação também surgiu foi que Fulham oferece quase 40 milhões de reais por Pablo Maia e São Paulo quer mais. Nessa primeira investida, o clube sinalizou uma oferta verbal de 7,5 milhões de euros, cerca de 39,1 milhões de reais, pelo volante revelado em Cotia. O São Paulo recusou essa investida e entende que Pablo Maia vale mais. Apesar da negativa inicial, o interesse do Fulham em Pablo Maia permanece para a próxima janela de transferências. E aí, torcedor, o que acham do Postura dos Conselheiros? E o Pablo Maia venderia agora ou pediria mais para liberar o atleta revelado em Cotia?